Nesse vídeo você vai estar aprendendo a estar utilizando essa loja maravilhosa aqui na sua TV com seus aplicativos aí totalmente personalizáveis. Tá interessado e quer saber como está utilizando essa loja na sua TV? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e claro, dá uma chanelada no like para fortalecer a amizade. E um salve para rapaziada que é membro aqui do canal oficial. Se você quiser seu nome aparecendo aqui no canal, é só clicar em seja membro. Então rapaziada, essa loja aqui é bem simples, está muito bacana de estar utilizando, bem compacta também. Ela tem um recurso bastante interessante, que é o recurso de você poder fechar aplicativos em segundo plano. Geralmente outras lojas não tem essa, quer dizer, na verdade não tem nenhuma loja que tenha esse recurso. Apenas essa loja aqui traz esse recurso para você estar podendo fechar seus aplicativos em segundo plano para não estar atrapalhando o desempenho da TV. Isso é o bacana de toda TV e claro, toda TV deveria ter uma função exclusiva para isso. O aplicativo da loja eu vou estar deixando no blog com todas as informações que vocês precisarem. Uma instrução bem bacana para vocês aprenderem e você vai ficar por dentro de tudo. Até para enviar o aplicativo para a TV, você também já vai ficar ciente de como fazer, certo? E lembrando rapaziada, aqui tem um outro aplicativo que é um fixador de loja, nesse caso aqui, para fixar essa loja. Então tem todo o recurso disponível para você fazer essa loja acontecer, certo? Então se liga no blog para você não perder nenhuma novidade. Lembrando que para você baixar o aplicativo e enviar para a TV, tem link aqui na descrição do vídeo, tá? Se liga aqui no card para você não perder nenhuma novidade. Caso contrário, se liga lá no blog. Então rapaziada, é o seguinte, eu vou pegar meu controle agora mesmo. Rapaziada, no menu da minha TV aqui, certo? Olha, os aplicativos que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, beleza? Todos eles vão estar no blog para você estarem acessando mais fácil, mais tranquilo e estar fazendo aí na sua TV, beleza? Como eu já instalei, está tudo certo, os aplicativos na minha TV, que eu já enviei para a TV Ruby, mas como é que eu envio os aplicativos do meu celular para a TV? Não se preocupa, tem vídeo aqui no card, tem vídeo lá no blog, então não está desamparado não, beleza? É só ir lá fazer tranquilo mesmo, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, o aplicativo não está aqui, certo? Eu instalei ele, mas ele não está por aqui. E esse aplicativo aqui, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, certo? É isso aqui, beleza? Ela é essa laucha aqui. Se eu voltar, esse aqui é um fixador de laucha, certo? Ou seja, se eu for apertar aqui na tecla home, eu vou cair sempre nessa lauchezinha aqui, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês já já. Aqui, olha, vê como essa laucha é bem simples de estar fazendo, olha só. Não tem segredo não, viu? Ela é dessa interface aqui. Se você quiser adicionar mais aplicativos, você clica aqui no mais aqui, ó. E aí você escolhe qual aplicativo você quer adicionar à tela inicial. Vou botar aqui na Netflix. Aqui eu vou colocar TV Bra, navegador da internet. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver. E aí, rapaziada, você escolhe o que você quer, certo? Você vai lá aqui, deixa eu ver aqui. Olha só que bacana. E eu vou colocar TV. Pronto. Olha só, rapaziada, como já foi, beleza? Aqui no meio central, eu vou deixar o YouTube. Pronto. Olha aí que bonito que ficou, beleza? E aí vai de acordo com o que você quiser, certo? Então, para a gente fixar essa laucha, olha só como é simples. Vou apertar aqui na tecla Home e saiu, beleza? É muito chato quando isso acontece. Então, com esse aplicativo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar nele aqui, ó. E automaticamente, vou apertar aqui a tecla Home e automaticamente já caiu na minha laucha. Ou seja, eu posso apertar quantas vezes quiser e ela não vai sair, beleza? Isso é muito massa. Olha só que interessante também, vocês precisam saber disso. Eu vou clicar aqui na Netflix, por exemplo. Vai carregar aqui minha Netflix, certo? Beleza? Já abriu aqui, inclusive. E um detalhe importante nessa laucha que eu gostei muito. Ela fecha aplicativos em segundo plano. Como é que eu vejo isso, Rubem? Olha só. Se você vir aqui, ó, para o lado, ó. Olha só. Tem YouTube aberto, tem a Netflix aberto. Agora pouco, abri a Netflix. Quero fechar a Netflix. É só apertar para o lado e fechou a Netflix. Quero fechar o YouTube. É só clicar para o lado e já fechou o YouTube. Ou seja, não tem mais aplicativo em segundo plano. E isso aqui é o barato dessa laucha, certo? E aí vocês podem estar customizando, beleza? A laucha, ela permite você fazer apenas isso daqui. Se tiver mais alguma novidade, eu trago para vocês, beleza? Mas é exatamente isso aqui, beleza? Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E te vejo no próximo vídeo. É nóis! E aí 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 E aí